Xadrez, o rei ativo Um conceito de bastante importância no final do jogo é o do rei ativo. No final do jogo, use seu rei. Aqui temos uma perspectiva de final de jogo bastante comum, equivalência e escassez de material. Mas as brancas possuem um plano utilizando seu rei. Vejamos ele em ação. Então, obviamente, é preciso avançar o seu rei. Mas com qual objetivo? Os reis seguem em disparada. O rei branco está indo na direção dos peões na ala da rainha. E o rei preto está indo em direção aos peões na ala do rei. Note aqui que o rei branco ainda tem como avançar mais. E o rei preto não possui mais casas seguras para continuar. O que fazer, então? A solução para as pretas é continuar avançando com o peão. Agora o rei branco, em B6, está em total atividade na ala da rainha das pretas. Enquanto as outras tentam atacar utilizando seu peão, devendo a incapacidade do seu rei. O primeiro peão é capturado. Lembre-se de que alguns lances atrás, o rei estava na casa G1. Este é o poder do rei ativo. Mas as pretas também estão fazendo um progresso. É preciso estar atento. O peão defende a casa G3, sendo capturado em seguida pelo rei, que ainda ameaça para o bispo das brancas. As brancas respondem atacando outro peão e levando o bispo para fora do perigo. As pretas também recuperam o material com o rei. Mas vejam que as brancas capturam o terceiro peão. Vamos parar nesse ponto dessa lição. Mas observe que as brancas possuem um peão a mais e o peão em A está bastante avançado em relação aos outros. Tenham isso em mente nos finais de jogo. Usem a máxima potência do seu rei e deixem-nos sempre ativos no tabuleiro.